O documento acabou terminando com a morte do motorista que estava sozinho dentro do carro. Ô Dani, e tudo leva a crer ali pelo desenho da situação, né? Como dizem os especialistas, a cinemática é que ele não estava usando cinto de segurança, é isso? Exatamente isso, Rivarol. Esse motorista, ele vinha no contorno norte de Rolândia, ali no sentido São Martinho, que é um distrito da cidade de Rolândia, sentido Londrina. Quando acabou capotando o carro, ali foi parar num barranco ao lado da PR-323. Pessoas que vinham ali pela rodovia, chegaram logo depois do acidente, encontraram o carro ainda ligado, mas ele estava fora do veículo, ele foi ejetado, foi jogado mesmo para fora do carro, por não estar com o cinto de segurança. Uma ambulância do SAMU, que passava ali pelo local, parou para prestar os primeiros atendimentos, mas já verificou que ele estava sem vida. Esse motorista de 46 anos estava sozinho, mas o fato de ter uma cadeirinha do banco de trás, chamou a atenção dos socorristas que fizeram ali uma busca ao redor de onde aconteceu esse acidente, com medo de ter mais uma vítima. Mas é porque ele tem, quer dizer, tinha duas filhas, acabou então deixando esposa e duas filhas, esse homem de 46 anos que perdeu a vida nesse acidente na noite de ontem, Rivaroli. Pancara no trânsito, mais uma, hein? Olha a chuva, é chuva, como é um fator complicador para a gente ter acidentes de trânsito por aí. Quantas mortes nós já mostramos hoje, em média são nove por dia aqui no Paraná hoje. Eu já contei três, mais a da menina quatro, teve um acidente com três, quatro, mas essa cinco, já passou de sete, com certeza. Só o que nós mostramos, fora que a gente não consegue acompanhar, né gente? Vão ser bem honestos aí. Obrigado, viu Dani? Um ótimo dia para você.